Ontem tivemos o lançamento da HBO Max no Brasil e muitas pessoas me perguntaram Edu, a Roku TV já tem ou vai ter o HBO Max? Então vem comigo que a gente tá com uma Roku TV aqui que a gente tá fazendo teste pro canal e eu vou mostrar pra vocês se tem ou não tem e como que tá se tem porque eu ainda não instalei, eu vou instalar agora Então mostrando novamente, aqui está o controle, essa televisão a gente ainda não lançou os vídeos dela mas vai ser lançado em breve, então vou ligar, tô gostando muito Já digo pra vocês, tô amando essa televisão, inclusive vou deixar o link dela aí na descrição onde nós compramos, compramos diretamente da Amazon e chegou muito rápido Então vamos agora pesquisar aqui os canais de streaming, vamos baixar aqui o HBO Max Vindo em novidades já dá pra ver que temos sim, meus amigos, o HBO Max já tem tanto na Roku TV como naquela TV Box da Roku aqui no Brasil Então é só clicar em adicionar e ele já vai baixar, galera, já vai baixar E aí a gente já vai fazer os testes pra ver como que tá saindo o HBO Max na Roku TV Então agora viemos pra home aqui da televisão, já aparece o aplicativo ali do HBO Max Olha só, bonitão quando abre Galera, HBO Max tá incrível, inclusive os links que, os vídeos que eu gravei falando do HBO Max e testando tudo tá aí em cima, tá? Vamos aceitar tudo aqui E olha só, meus amigos, HBO Max pra vocês, galera Então o aplicativo tá igual o que a gente testou ontem na TV da LG, tá bem bonitão The Big Bang A Teoria, muito legal, olha só, Friends, tem um encontro de Friends Os filmes novos da Mulher Maravilha O filme do Scooby-Doo, esse filme pra quem gosta de Scooby-Doo tem que assistir, galera Já falei no outro vídeo, Coringa, Batman, 300, tem de tudo, galera Animais Fantásticos, Sniper Americano Vamos ver aqui, vamos dar um play aqui no The Big Bang A Teoria e vamos ver Eles tinham ontem, ó, eles deixaram de graça, galera Isso aqui eu esqueci de falar no vídeo de ontem, ó Quem não tem HBO Max pode desfrutar de alguns primeiros episódios Então, por exemplo, olha aí, ó, tá gratuito, apareceu gratuito? Você simplesmente vem aqui, clica, você só tem que botar seu e-mail Colocou o e-mail, já dá pra assistir de graça Então, coloquei o meu e-mail, agora é só da Play e já vai começar a série Vamos colocar aqui Um ponto positivo dessa televisão, que eu já falei no vídeo que eu ainda não lancei É que ela tem Wi-Fi 2.4 e 5 GHz Então é muito bom pra streaming, pra não ter uma oscilação de velocidade Então, olha só, já dá pra ver que a qualidade já tá numa qualidade alta Achei uma diferença, galera Pra poder mudar a legenda, você tem que apertar aqui, no sustenido E aí vai abrir esse menu lateral E lá embaixo tem faixa de legenda, trilha de áudio Então é pra mudar a dublagem E também a legenda é aqui, tá? Na outra televisão que a gente testou Era só pressionar pra cima e aparecer aqui no canto Então tem algumas leves diferenças, mas a funcionalidade do aplicativo tá tão boa quanto na outra televisão Descobri um leve bugzinho aqui em marcas, não tá aparecendo ali, ó Era pra aparecer Warner, DC, mas isso aqui com certeza eles devem arrumar em breve Mas de resto tá tudo igual, você clica, vai Então aqui vem em séries, você vem pra baixo, dá pra botar destacados, de A a Z Então essas coisas não tem diferença, né? Então continuou tudo igual Então sim, a Roku TV tem IT Biomax e tá muito legal Então meus amigos, o vídeo de hoje fica por aqui Ali está a nossa Roku TV da marca AOC Com sistema operacional da Roku Que é muito bom, tô gostando bastante Em breve vai sair vídeo dessa televisão bem completa aqui no canal Se inscreva pra não perder Se você tem a Roku Express, que é aquela TV Box da Roku Ou alguma Roku TV Não tenha medo, meu amigo Tenha IT Biomax, o serviço tá muito bom E é isso, um forte abraço e até amanhã Fui!